Fala galera, beleza no vídeo? Hoje estamos aqui de volta com mais um React aqui no canal E hoje galera, o React é da M3 GTR andando em Nürburgring North Life na vida real Vamos conferir em primeira mão, pelo menos no meu caso, eu até agora não vi esse vídeo, não sei como que é Mas nós vamos ver em primeira mão como que é o ronco da M3 GTR na vida real Vamos ver como que ela se comporta em circuito, como que ela anda no circuito Porque é lá que ela foi feita para ser andada, principalmente a do Razer Que no caso é a do nosso personagem que o Razer roubou, né galera? É um carro realmente de corrida, a gente vê pelo ronco do carro que as engrenagens do câmbio Ela é forjada, né? É tudo diferente, o carro é realmente um carro de corrida, é praticamente um stock car, mano E galera, tem uma diferença entre M3 e M3 GTR, para quem não sabe, tá? A M3 normal, por exemplo, dessa geração aqui, da M3 do Moncho Anted, que é a geração E46, tá? Antes dessa a gente tinha a geração E30, E36 na verdade, desculpa Antes tinha a E30 se eu não me engano, aí tem a E36, E46, E92 e E90 E92 seria a Coupé, E90 a Sedan, tá? Da mesma geração e a última, se eu não me engano, é F80 Então são essas as gerações da M3, tá? Lançou a última agora, que eu não sei qual que é a geração dela É G alguma coisa, alguma coisa nesse sentido, tá? Só que essa geração da do Moncho Anted é a geração E46 O que que muda da GTR para M3 normal? M3 normal, 6 cilindros em linha, tá? Se eu não me engano, a litragem é 3.2 Eu vou até pegar aqui, para não falar besteira Motor 6 cilindros em linha, com 3.2 litros de deslocamento, galera São 343 cavalos de potência, com 36 quilos de torque, tá? O peso do carro, cara, anunciado, é 1.495 quilos Com todos os fluidos e pronto para rodar, 1.652 quilos O que que a M3 GTR faz? Ela aumenta a potência do carro No caso aqui, trocando o motor Colocando o motor de litragem mais alta, tá? De uns 6 cilindros em linha, a gente vai para um V8 E diminuindo o peso do carro Colocando materiais mais leves E tirando alguns acabamentos desnecessários, tá? Na M3 GTR, galera, a gente pula para um 4.0 V8 Aspirado também, tá? Com 380 cavalos, 36,5 quilos de torque, tá? E o peso seco de 1.385 quilos E o peso com todos os fluidos, tá? Pronto para rodar, 1.460 quilos Então vocês podem ver A gente tem menos peso, mais potência Tudo no esquema, tá? Então tá aqui, M3 do Razer M3, nossa, na verdade, que o Razer roubou Né? Que vocês sempre me corrigem Que eu sempre falo que é do Razer Vocês falam Vibre, mas não é do Razer É nossa que o Razer roubou Beleza, tá? Aquela aqui, ela tá até mais uma... Ela tá um pouco mais alta Porque eu peguei a M3 GTR do jogo normal E tunei Ela não era de corrida mesmo Mas é baixada, tá? Mas galera, então Já deixa aí o seu like Já se inscreve no canal Ativa as notificações No sininho Para não perder nenhum conteúdo Aqui do canal Espero que vocês gostem Aqui desse conteúdo Vocês me pediram muito Para estar trazendo E espero de coração Que vocês gostem, beleza? Então, essa M3 GTR aqui A gente já conhece Né? A M3 do jogo Vamos ver agora A M3 GTR da vida real Bora lá Então, beleza, galera Estamos aqui com o vídeo aberto Agora, tá aqui Eu vou deixar, inclusive O link dele original Aí na descrição Para vocês darem uma olhada Eu não vou ver um vídeo inteiro Porque é uma volta completa Em Nürburgrin Eu acho que não tem necessidade Vamos ver aqui uma parte dele E vamos ver como que é Realmente a M3 No circuito de verdade A M3 GTR no caso Para quem não conhece Nürburgrin Nostleife Era um circuito Muito desafiador Da Fórmula 1 Que foi retirado Da competição Por ser um circuito Bem complicado Devido a quantidade Incrível De acidentes Que tinha nesse circuito É um circuito Muito desafiador E os pilotos Adoram esse circuito Por causa Do quanto que ele é desafiador E por ser um benchmark Da indústria No quesito de tempo Galera Vamos ver agora Como que a nossa querida M3 GTR Comporta nele Vamos lá Já começou como Galera Olha o cara Engatou Tá ali Núvul Green Nostleife 2004 Tá Eu não sei se aquele Ali é o nome do piloto Ó Olha lá Deixa eu até aumentar O som aqui Porque vocês querem ouvir Né galera Vocês querem ouvir Essa sinfonia romântica Né Da geração condoreira Vamos lá então Olha o câmbio de corrida Olha esse ronco Meu Deus Meu Deus Ah não Olha esse ronco Galera Eu não vou tankar Eu não vou tankar Olha esse ronco Cara Meu Deus do céu É impressionante Parece um foguete Parece um foguete Decolando Sai fora Sai fora Sai fora Mini Deixa eu passar Vambora Parece que eu tô pilotando Vamos lá Vai pressão Galera O ronco de indução Do carro Mesmo sendo um carro Aspirado Velho Olha o barulho Do câmbio As engrenagens Do câmbio Olha isso Desculpa Velho Desculpa Tô passando mal Eu sei Tá Eu sei Tô me exaltando Peço perdão Mas não tem como Vai meu filho Acelera meu filho Vambora Olha esse ronco Olha esse choro De fundo Da engrenagem Do câmbio Olha a redução Olha a redução Vai M3 Vai que a pista É sua M3 Você tá maluco Cara Imagina você pilotando Esse carro Olha ele fazendo a culpa Mano parece um kart Parece um kart Velho Ele virou como se não existisse curva Olha lá Ô miatinha Ô miatinha Ah vocês não estão vendo Que a minha cara Tá tampando Mano Tinha um miatinha ali Nossa Pornográfico Nossa Eu não vou falar mais nada Galera 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 Sensacional Vai 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 É uma poesia Esse ronco É uma poesia E que carro bom de curva Que carro Tapa na cara De curva Você tá maluco Olha a curva Que ele faz O carro O carro é grudado O carro é grudado E por mais que ela não seja Para os padrões modernos Eu não sei se essa M3 GTR Está original Com certeza não Porque olha o câmbio dela Para ter um Que que é isso Cara Olha esse ronco Para ter um câmbio de corrida Desse Ela deve ser muito mais cavalo Do que a que eu falei Para vocês A M3 GTR Que eu falei para vocês É a M3 GTR De rua Essa aí é uma M3 GTR De corrida Galera Ela é mais aliviada Ainda de peso E tem mais potência Porque senão Eu não precisava Ter um botão de câmbio De corrida Tá ligado Esse câmbio aí É preparado Para ter mais potência Então mas Até para hoje Em dia Se você for olhar Até a M3 GTR De corrida Que eu não sei Quantos cavalos tem Ainda tem pouca potência Comparado com os carros De hoje Hoje qualquer carro Galera Sai de fábrica Com 670 cavalos Qualquer carro Qualquer carro não Aí eu também Estou exagerando Qualquer carro não Mas a maioria aí Dos carros de luxo No mercado Estão saindo Com uma potência Imensa De fábrica A M3 hoje A M3 normal Minha GTR Ela está saindo Com 510 cavalos Num 6 cilindros Tá De turbo Galera Uma M5 Hoje sai com 600 cavalos De fábrica Então os carros São muito potentes Mas para essa época Para 2004 Você ter um carro Com 380 cavalos Que você pode ainda Carregar a sua família Era simplesmente Um tapa Na cara da sociedade Esse que você pega E se você pega de corrida Então É esse chute No saco Olha esse ronco Olha esse ronco Mas era isso Então que eu queria Trazer para vocês Esse carro Espetacular Na vida real Sendo pilotado Por um piloto Absurdo Pelo que parece Não sei se ele é bom Ou não Mas parece ser O cara manda muito bem Nas reduções E sendo pilotado Galera Num dos melhores Se não o melhor Circuito Do mundo Um dos circuitos Mais emblemáticos Do mundo De coração Espero que vocês tenham gostado Se você quer gostado Já sabe Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Para não perder Nenhum conteúdo Aqui do canal E eu vou ficando por aqui Galera Para quem quiser ver O vídeo completo Está aí na descrição Tamo junto galera Fui